O projeto Cinema Solidário da Igreja Universal está levando a exibição do filme Nada a Perder, que conta a história do Bispo Edir Macedo aos presídios sergipanos. Nessa terça, ontem, a sessão foi no presídio feminino. Põe na tela aí as imagens. O pátio da unidade se transformou. Um telão de LED foi montado garantindo o acesso ao cinema a 245 internas. Elas tiveram a oportunidade de assistir o filme Nada a Perder, com direito a tudo de uma sala tradicional de cinema. O longa traz a cinebiografia do Bispo Edir Macedo. Uma produção impecável e uma história de vida marcante. Eu sei que elas vão se identificar em algumas partes desse filme, que vai trazer uma luz na memória delas. Vai ajudar elas a se encontrar, a resgatar o que há de melhor dentro delas. As espectadoras não tiravam os olhos da tela, sem perder uma cena sequer. E se identificam com a história de superação e persistência do Bispo Edir Macedo. Com certeza a persistência, a fé, correr atrás dos sonhos, não desistir nunca. Foi ele acreditar em Deus, não desistir. Eu posso dizer que é um filme de superação, de luta e de superação. E que muitas delas irão se identificar em algum momento desse filme com a história. O filme Nada a Perder chegou à marca de mais de 11 milhões de ingressos vendidos, tornando-se a maior bilheteria nacional de todos os tempos. Aqui em Sergipe, o Cinema Solidário também vai passar por outros presídios. Nós vamos estar lá no presídio do Copecã, de São Cristóvão. Também levando a todos os meninos ali, essa história de vida, de superação. Mostrando que há possibilidade deles saírem também da situação que eles estão vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado.